Fala galera, JN Televisa e os Papa Famoso em mais um evento top aqui na cidade de São Paulo. Dessa vez estamos aonde? Cinemark Shopping Eldorado pra acompanhar a pré-estreia de um filme que vai dar o que falar no cinema nacional, que é o filme Mentira da Mira, com Cleo Pires, Fiuk, Viih Tube, Fábio Júnior, Carla Cristina, entre outros grandes nomes da nossa teletramaturgia. Então, ó, fiquem ligados, se inscrevam no canal, ativem as notificações, curta, compartilhe e comentem muito com seus amigos, porque vocês vão acompanhar entrevistas incríveis, não só com o elenco, como também com convidados especiais. Então, fiquem ligados, porque a JN Televisa chegou com tudo! Galera, seguimos aqui na pré-estreia do filme Mentira da Mira e vamos falar com a mulher mais linda do Brasil, Cleo Pires, que honra receber você no nosso canal. Obrigada! Como que tá a expectativa pra ver a reação do público com o filme? Eu tô tentando não ter nenhuma expectativa, é óbvio que a gente faz um trabalho e espera que as pessoas gostem, a gente quer isso, mas eu não quero ficar com expectativa. Que legal! E como que foi trabalhar com o seu pai e com o seu irmão nesse filme? Ah, foi muito legal, foi uma delícia! Imagino! E o que a gente pode esperar do seu personagem aqui? O quê? O que nós podemos esperar do seu personagem no filme? Ah, muita aventura, muito romance, muita comédia, é bem divertido. Obrigado, Cleo, parabéns pelo sucesso, viu? Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, galera! Valeu! E assim, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Obrigado.